Johnny Walker teve a sua atuação mais madura e temperada na carreira no UFC Fight Night Charlotte no último sábado. Por isso venceu Anthony Smith por dois rounds a um e na atualização do ranking nessa terça-feira pula pra quinta posição na divisão até 93 quilos, melhor marca da carreira. Vale lembrar que ele já teve essa oportunidade no passado e contra Corey Anderson em 2019 não viu a cor da bola, foi nocauteado no primeiro round. Agora não, o Walker é um competidor melhor, mas pronto pra vencer esse tipo de luta decisiva. E pra isso, verdade seja dita, teve que abrir um pouco mão daquele estilo doidão que o tornou conhecido. Direto e reto, por mais que uma cambalhota, um beija-flor e umas loucuras entretenham, é impossível ser campeão do mundo lutando assim. E o Walker entendeu há tempo que o que vale nesse esporte é o resultado e passou a focar mais nesse do que no entretenimento. Ser nocauteado não é gostoso. Processo bem parecido tá acontecendo com o seu amigo Michel Pereira contra Stephen Wonderboy Thompson, é interessante, é aconselhável focar na parte da estratégia do que na diversão do público. Ainda assim, nem todo mundo gostou dessa mudança. Nas redes sociais, muitas críticas na direção de que Johnny teria se tornado um lutador pragmático, chato, irreconhecível. Críticas que se fosse eu ignoraria solenemente. Até o Dana White deu uma cornetada, disse que Johnny não fez o suficiente depois de ter machucado o Anthony Smith no primeiro round, né? Não tomou risco. E como eles lutavam na ABC, TV aberta dos Estados Unidos, um colosso de mídia, ele tinha a faca e o queijo na mão pra estourar perante o público aberto, como fizeram o Ian Gary e o Malhadinho, que tomaram mais riscos. Beleza, o Walker não tava agressivo como no início da caminhada e não causou estrondo. Mais um, foi uma vitória. Ele teria vencido se tivesse muito mais agressivo? Não sabemos. O que importa é o resultado. E dois, o pessoal tá tirando o Smith pra pangaré e tá longe de ser o caso. No passado, quando o Walker foi agressivão e todo aberto e foi nocauteado, essa galera aí passou a mão na cabeça dele? Smith é um lutador duríssimo. Já deixou pra trás promessas como o Ryan Spann, Jimmy Crute e os veteranos Shogun, Rashard Evans e até o Alexander Hutcherson. Cornetadas à parte, agora com três vitórias consecutivas e a quinta posição no ranking, o futuro do Walker fica pra lá de interessante. Digo isso porque a próxima rodada pode muito bem ser um Tyrell Eliminator, contra um desses três nomes à sua frente na lista. Magomed Ankalaev, Alexander Rakic e, ou eu esqueci, o outro que é o Ian Blachowicz. Como tudo indica que vão casar Ian Blachowicz versus Ankalaev 2 como Tyrell Eliminator, já que o primeiro encontro terminou empatado, o UFC ousará, passará Ankalaev pra reserva de Jamal Hill versus Yili Porraska, já com o Tyrell Eliminator e descerá Ian Blachowicz pra enfrentar o Skyo Adesane agora no meio do ano. Nesses dois cenários, sobraria o Rakic pro menino Johnny. Só que aí são dois jovens promissores, o mesmo perfil, o austríaco se recupera de lesão complicada no joelho, também não é popular, nem tem o jogo mais excitante, acho que vai acabar pegando alguém de trás da fila pra tentar se recuperar. Talvez aí o próprio Anthony Smith ou o perdedor de Jamal Hill versus Porraska. Nesse instante surge uma quarta possibilidade pro Johnny Walker, um ex-campeão dos médios, famoso, que precisa de um adversário com 93 quilos e assistiu o Fight Night do último sábado com muita atenção. Falo, claro, de Alex Boatã Pereira, que se manifestou assim que a luta terminou, com uma TV no fundo dando close no Johnny Walker e a legenda parabéns com um emoji de sorrisinho maroto, dando a entender que ele já estava destinado a pegar o vencedor daquela luta, que acabou sendo o compatriota brasileiro. Vale lembrar que o Walker já havia dito que adoraria receber Poitain entre os meio pesados e já deu até uma cornetada no sistema defensivo do potencial adversário. Então se faz sentido pros dois, pergunto a você, meu amigo e minha amiga, por que não? Os dois querem, claramente é o adversário mais popular que o Walker conseguiria e Poitain teria a chance de estrear na divisão com um top 5 striker. Sobre o casamento, concordo quando o Walker diz que caras maiores como ele, o Ankalaev, o Rakit e o Blachowicz poderiam criar problemas pro Poitain parecidos com os criados pelo Adesanya. Mas um, nenhum deles é tão rápido e tão técnico quanto o Easy. E dois, falando em peso, Poitain tem o mesmo peso em off de todos eles, com a exceção do Johnny Walker, que é o maior meio pesado do UFC. Sendo pragmático e com a estratégia certinha, usando bastante a luta agarrada e o Clint, Johnny Walker pode frustrar o Poitain em três rounds como fez com o Anthony Smith? Pode, claro. Mas Walker, apesar de ser faixa preta de jiu-jitsu, é basicamente um striker no MMA. Tanto que tem uma vitória por finalização nos últimos sete anos e converteu três quedas em onze lutas no UFC. É suficiente pra amarrar ou até finalizar o Poitain? Meu palpite é não. Até porque Poitain vai estar mais pesado, mais hidratado e terá mais tempo pra tentar evitar esse tipo de jogo. Então, se eles forem se encarar majoritariamente em pé, por mais que Johnny seja, de novo, muito grande e perigoso, o favoritismo, claro, vai ser do duplo campeão do Glory. Em suma, se essa luta sair do papel e tudo indica que é possível, meu instinto apontaria para 55 a 45 Poitain. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse casamento, Johnny Walker versus Alex Poitain Pereira? Quem você favoreceria? Quem você acha que é o favorito? Como esse casamento técnico se encaixa na sua opinião? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva nesse belíssimo canal, por favor. Estamos chegando a 300 mil inscritos. E quando chegarmos a 300 mil inscritos, teremos muitas novidades pra vocês. Então, vale a pena ajudar a gente nessa missão. Se puder deixar o joinha, ajuda também nessa missão. É só clicar na mãozinha positiva que a gente é mais recomendado no menu lateral do YouTube. E não percam, claro, o podcast dessa semana. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano debatemos, destrinchamos o Fight Night do último sábado em que venceram o malhadinho Johnny Walker. Falamos do Ian Gary, entre outras lutas. Você clica no link aqui do lado pra conferir ou vai lá nas plataformas de áudio Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Um grande abraço a você, meu amigo e minha amiga e voltamos amanhã.